Agora é assim, viu? Se Jesus não estiver na direção do meu barco, eu não navego. Salmão de ar! Agora é assim, sem Jesus no meu barco eu não navego não Com Jesus lá no meu barco, tomo qualquer decisão Ele é quem me guia à noite, ou em qualquer estação Ele é minha direção, agora é assim Sem Jesus no meu barco eu não navego não Agora é assim, sem Jesus no meu barco eu não navego não Agora é assim, sem Jesus no meu barco eu não navego não Agora é assim, sem Jesus no meu barco eu não navego não Muita gente anda triste, precisando de oração Pula logo nesse barco, tome logo a decisão Jesus está na direção, agora é assim Sem Jesus no meu barco eu não navego não Agora é assim, sem Jesus no meu barco eu não navego não Agora é assim, sem Jesus no meu barco eu não navego não Agora é assim, sem Jesus no meu barco eu não navego não Muita gente anda triste, precisando de oração Pula logo nesse barco, tome logo a decisão Jesus está na direção, agora é assim Agora é assim, sem Jesus no meu barco eu não navego não Agora é assim, sem Jesus no meu barco eu não navego não Eu não, eu não, agora é assim Sem Jesus no meu barco eu não navego não